Oi oi pessoal, Polis aqui. No vídeo de hoje eu vim apresentar para vocês esse apartamento modelo, com mais de 108 metros quadrados de área útil. O apartamento conta com três suítes e duas vagas de garagem, localizado no bairro Campestre, em Santo André. E assim ficou pronto. Esse é o imóvel que você sempre sonhou. E aí, gostou? Entre em contato conosco. Nossos profissionais estão prontos para te atender. Beijinhos da Polis!